Música Que bora Cala a boca aqui ó 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 O que é isso? O que é o seu nome, chefe? Tem cara que é meu, meu. Tem cara que eu não tenho direito. Eu tô sem arma de... Não, eu não tenho direito. Não, mas eu não tenho direito. Muito correio, mano. Como que é o seu nome, meu? Curazó. Esse é o número 1, né? Ah, eu tô atrás do nome. Mas eu achei que já era muito bom. Já achou? Achou um bizão. É, era um bizão mesmo que eu ia dropar. Não, eu tô atrás do nome. O que é isso? Vamos lá, vou tirar o controle de ferrinha, hein? Comprei uma coisa de fogo pra ela. Ah, já vou trocar a tira com esses caras aqui. Se eu morrer, você não salva ele. Isso que eu estou de sorteio, entendeu? O que que faz? Dá uma moeda aí agora, vou dar outra. A primeira cooperação foi fechada. Ah, eu estou de sorteio. Então tem que ser de direito. Por que que eu estou de dentro, pra ele? Você está com os nomes da caixa. O nome da disco, não dá pra pegar o preço. O nome da disco, não dá pra pegar o preço. Amiga, eu... Porque a única que não foi... Eu vou até a junta. Mas eu não... Eu não vou lá queimar... E não passar o sorteio pro pessoal, entendeu? Filha da puta! Ah, respeito o pai! Respeita, papai! Mano, olha esse cara! Ainda o filho da puta me atropelou ainda! É 12,3 chip! Mano, é 12,3 chip! É mega e sete pra um, mega e sete pra outro! Eu comendo um pezinho do 3 chip e amassei! Eu preciso de um peijão! Eu vejo que o filho tá com fome! Tá, mano! Daqui a outra coisa eu já faço um peijão até já, mano! Só o que tá tendo pra nós comer! A gente tem que ter um peito de cada um! A gente tem que ter um peito de cada um! De cada um! Aí tem outra lá, que teve um bônus também! Uma fortuna lá! Teve bônus, foi dividido também! A gente tem que ter um peito de cada um! Tão até agora! Eu vou dizer que até os 20 reais estão sendo pagos pra entrar na plataforma! Tem que ter um peito de cada um! Não vai pra terra! Nem vai pra terra! Mas... Tu tem que ter um peito de cada um! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Maria. O que que tá quebrando aí? Não, tio. Fica parado assim não, mano. Aí é vida. Pega o fodeiro aqui. Vou abrir o barracão.